Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês me pediram muito pra abrir na cozinha, então eu estou aqui de volta pra trazer uma receitinha pra vocês. E gente, hoje não tenho louça pra lavar, não tenho louça na pia, então eu vou compartilhar essa receita com vocês. Já separei aqui meus ingredientes, tá? E essa receita faz o maior sucesso na família, gente. Eu sempre faço essa receita, assim, em festas de final de ano. Quando a gente vai pra praia, ela não vai no fogo, então assim, é bem fácil de fazer. Sem contar que é bem baratinho. Então eu vou mostrar aqui, já separei aqui o que eu vou usar e vou mostrar tudo pra vocês. Então, como vocês viram, eu vim trazer uma receita de pavê de limão. Gente, ele é maravilhoso, muito gostoso e rende bastante também. Então é uma sobremesa que rende. Então a gente vai precisar de bolacha de maisena, tá? Desse pacote grande. Se você não encontrar desse grande, pode ser dois pacotes do tradicional. E eu gosto muito dessa marca aqui, Vitarela. Eu acho ela bem gostosa. A gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado. Pode ser da marca aí da sua preferência. Eu gosto dessa piracanjuba. Duas caixinhas de creme de leite. A gente vai precisar de leite. E o protagonista, a gente vai precisar de seis limões, tá? O meu já tá aqui, lavadinho, higienizado. Você vai precisar também de uma bacia, um pote grande, o que você tiver aí na sua casa, pra gente fazer a misturinha. E você vai precisar também de uma forma, um refratário, o que você tiver aí na sua casa, tá? Eu vou usar esse Marinex aqui que eu tenho. Eu acho que fica bem bonito aqui, porque dá pra ver as camadas. E ele tem tampa também, então na hora de guardar facilita. Mas se você não tiver com tampa, pode tampar com papel alumínio ou um plástico aqui, pra poder guardar na geladeira, né? E a gente vai precisar de uma colher pra poder misturar. Eu vou usar esse fouet aqui, acho que facilita bastante na hora de misturar. Então vamos lá pra receita. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar minha bacia aqui, que vocês vão ver, gente, que é muito fácil. E aqui nessa bacia eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e vou colocar cinco limões, tá? Uma eu vou reservar pra depois. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma faca. Só tem que tomar cuidado, gente, na hora de abrir a caixinha. Se você tiver uma tesoura, facilita, tá? Eu vou abrir com a faca. Bom, já vou deixar tudo abertinho, que aí fica mais fácil. Gente, eu amo essa receita demais. Minha irmã também é apaixonada. Aliás, o pessoal da minha família ama essa receita. Minha sobrinha, então, nem se fala, que ela pede pra minha irmã fazer direto. Aí eu falei até pra ela que eu ia gravar esse vídeo aqui ensinando, porque todo mundo pergunta dessa receita. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou começar pelo creme de leite, tá? Vou colocar creme de leite. Leite condensado. Que delícia essa mistura, né? Aí se você quiser, você pode deixar um pouquinho de leite condensado no pote pra você comer depois. Pra você rasgar o pote. Legal da gente fazer a receita é isso, né? Porque a gente aproveita pra degustar. Ai, gente, vocês vão amar isso pra ver, sério. E é bem facinho de fazer. Se tiver barulhos externos, não liguem, tá? Porque tá de dia. E o pessoal tá tudo em casa. Então, bastante barulho aqui. Pronto. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês. Eu acho que fica melhor pra vocês verem, né? Então já tá aqui, ó. Meu creme de leite, meu leite condensado. E agora, gente, eu vou espremer o limão aqui. Vou pegar um espremedor aqui. Cadê meu espremedor? Cadê meu espremedor? Então, ó, vou usar esse espremedor aqui, ó, pra espremer o limão. Mas se você não tiver, pode ser na mão mesmo. Agora, vamos espremer esse limão aqui. E agora, vamos espremer esse limão aqui. Aí, agora, a gente vai mexer bem isso aqui, ó. Vai bater bem. Até virar um creme. Então, o limão que vai dar o ponto desse creme, tá? Ó, ele já tá virando um creme. Então, o segredo é você bater bem isso aqui. Ó, esse é o ponto do creme. Tá vendo? Fica um creme bem bonito. Pronto. Agora, a gente vai reservar isso aqui. Isso aqui não precisa mais. Agora, eu vou reservar esse daqui, pra gente poder montar o nosso pavê. Ó, eu peguei dois pratos e aí eu vou colocar, abri minha bolacha aqui. Então, pra facilitar, eu já vou colocar elas aqui. Então, não pode cair, né? Vou colocar só dois pacotes por enquanto. E aí, se precisar de mais, a gente usa mais. E aqui nesse prato, eu vou colocar o leite. Então, tá aqui, gente. As bolachas. Aqui tá o leite. Aqui tá o nosso doce, tá? Que a gente preparou. E o nosso refratário. E a gente vai começar a montar agora. Então, a gente vai começar com uma camada do doce. Ai, como ele ficou bonito, né? Tá uma delícia. Então, você forra o fundo da... Da forma do seu refratário. Mudei aqui a posição, pra vocês verem mais fácil, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou molhando a bolacha no leite. Eu coloco algumas, assim, ó. Dá pra vocês verem? Isso, dá. Coloco umas bolachas aqui, dou uma molhadinha. E aí, eu vou colocando aqui no fundo da minha... Forma. Meu refratário. Então, é só ir molhando no leite. E forrando aqui o fundo com a bolacha. Aí, essas quebradinhas, você pode usar pra completar esses espaçozinhos que ficaram. Pronto. Então, eu já fiz aqui a primeira camada. E agora, eu vou vir com outra camada do doce. Então, não tem segredo. E a gente repete o mesmo processo. E aí, eu vou... E aí, vamos. Gente, vocês ficam de olho no final, porque a gente tem que finalizar com o creme Então aqui, por exemplo, dá pra mais uma camada de bolacha E aí o que sobrar eu vou finalizar com o creme Porque eu já fiz bastante camada, tá vendo? Então eu vou fazer só mais uma camada agora De bolacha e vou finalizar com o resto do creme Então eu vou fazer essa última camada aqui, ó Então, gente, tem que guardar um pouco pra gente fazer a cobertura, né? Finalizar com o doce Então não vai esquecer e usar tudo Aí depois não vai ter como cobrir Vou abrir mais outro pacote por lá Gente, fácil demais esse pavê, né? Muito fácil de fazer O cara não consegue fazer Até criança Consegue fazer esse pavê aqui Porque não vai no fogo Então, gente, ó Finalizei As minhas camadas E agora eu vou colocar o resto do doce Aqui em cima Pra ele ficar bem bonito Então você deixa um pouquinho mais pro final Pra poder cobrir a bolacha E deixar ele bem bonito Aí você pega um guardanapo E limpa As bordas, né? Que sujou Agora a gente vai pegar o limão que sobrou E um ralador E a gente vai ralar A casca do limão aqui em cima Pra gente poder enfeitar E esse foi o resultado, gente Do nosso pavê Olha que delícia Agora é só você colocar na geladeira Tá? E deixar por uma hora Duas horas Que ele vai ficar bem geladinho E aí já pode comer Bom, então tá pronto O pavê Eu já tampei ele aqui Vou colocar na geladeira Pra deixar bem geladinho Tá? Então você deixa aí gelando Pelo menos uma hora Pra comer ele geladinho Eu espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Super fácil de fazer Se vocês fizerem Me marca, tá? No Instagram Posta foto Me marca Se vocês fizerem Me conta aqui O que vocês acharam E se vocês gostam Desse tipo de vídeo Deixa bastante like Comenta aqui bastante Pra me trazer mais vídeos Como esse E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau!